Capotamento. Acidente de trânsito. Cinco pessoas sobrevivem a um grave acapotamento na estrada do Calafate. O condutor perdeu o controle do veículo, derrubou um poste e caiu dentro do mato, dentro de um escoto. O veículo ficou completamente destruído. Os ocupantes, dois homens e três mulheres, não se feriram com gravidade. Graças a Deus, então. Graças a Deus, então. Vamos ver o que aconteceu. É mais um acidente, Rose Lima. Olha, o acidente aconteceu por volta das 17 horas deste domingo, quando cinco pessoas que vinham no veículo, segundo informações da polícia, vinham aqui na estrada do Calafate, no sentido Calafate Centro, quando por algum motivo, ainda desconhecido, o condutor, o Antônio Carlos Paiva da Silva, de 20 anos, que vinha conduzindo o veículo, perdeu o controle, derrubou esse poste e saiu aqui no meio do mato e foi parar dentro da água, lá no meio do matagal e de um pequeno ingarapé que tem ali na frente. Segundo informações da polícia e também dos socorristas do SAMU, as cinco pessoas que estavam no veículo não ficaram feridas com gravidade e foram socorridas pelo SAMU e levadas para o pronto-socorro. Mas o que impressiona mesmo é o estado em que ficou o veículo. Você está vendo aí, acompanhando as imagens do Jailson Fernandes, o veículo ficou completamente destruído. Depois que ele bateu, segundo os testemunhos, depois que ele bateu no poste, ele ainda chegou a capotar e caiu aqui dentro desse... Na realidade é um esgoto isso daqui, né? Não é um ingarapé não, é um esgoto, tem a bueira aqui, o esgoto. E as cinco pessoas que vinham nesse carro, graças a Deus, não sofreram ferimentos graves, foram cinco vítimas, cinco pessoas que estavam nesse veículo. Mostra aqui já isso, do teu lado direito aqui, olha, a uma distância enorme de onde está o veículo, ficou a parte de trás aqui, para-choque, né? Aqui do teu lado direito aqui já isso, olha onde ficou o para-choque do veículo e aí a gente verifica, é uma placa de Rio Branco, a placa NBH 4586. Os pedaços do carro aqui, ó, tem outro pedaço mais para cá um pouquinho, gente, só. Aqui também foi ficando pedaço do veículo em todo canto. Aí é claro que um acidente dessa natureza, como alguns curiosos estavam falando aqui, um acidente fantástico, mas que graças a Deus não deixou vítimas fatais, acabou atraindo muitos curiosos. A energia teve que ser cortada, inclusive o pessoal já chega ali para levantar os fios e também já foi desligada essa rede aqui, tanto de telefone quanto de energia elétrica, para evitar que uma tragédia ou uma outra situação ainda pior aconteça. Agora o carro já vai ser guinchado, vai ser colocado com muita dificuldade, porque é muito baixo, mas o pessoal já vai, já está providenciando aqui a retirada desse veículo, que acabou capotando aqui na estrada do Calafate na tarde deste domingo. Da estrada do Calafate, Rosilima, para o Gazeta Alerta. Você pode recuperar as imagens, ou produção, pode recuperar as imagens? Um acidente grave? Um acidente de grandes proporções, eu posso dizer assim? Felizmente, ninguém morreu. Um poste foi derrubado. O carro foi para o rumo do mar. Caiu dentro do escoto. Olha só, ele parou do outro lado do escoto, o carro. Do outro lado do escoto. Essa estrada do Calafate é uma estrada em excelentes condições de trafegabilidade, é bom que se diga. O que pode ter causado o acidente é o excesso de velocidade. O motorista perdeu o controle da direção, não teve como segurar o carro. E olha o resultado. E olha o resultado. Um prejuízo muito grande. Danos materiais. Essas pessoas estão vivas, graças a Deus. Cinco pessoas estavam no interior deste carro. Meu Deus do céu, final de semana é pesado em Rio Branco. Volta aí mais para o estúdio. Porque você pode estar se perguntando. Edivaldo Sousa e não tem policiamento de trânsito? Tem sim. Eu sou testemunha disso. A polícia de trânsito tem feito um excelente trabalho. As blitz não param nesta cidade. Os agentes do Detran também têm feito o trabalho de cunho educativo. Agora o que não fazem, e é claro, não devem fazer, é sair dirigindo pelos outros. Pelos outros. O trabalho, aos finais de semana, principalmente nesta cidade, é dobrado. Por médicos e paramédicos do SAMU. Por médicos, enfermeiros, técnicos do pronto-socorro. Profissionais que se esforçam em salvar vidas. O pessoal sai por aí matando e esfolando no trânsito maluco desta cidade, que eu chamo de trânsito assassino. E sobra para o pessoal da área de saúde. Daqui a pouco.